Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegou mais um dia do nosso vídeo de vendas e tem umas plantas lindíssimas. O pessoal entrou em contato com a gente, daí agora chegou a hora de reservar. Agora é só pedir aí no vídeo pelo número da planta que a gente reserva, entrega no sábado, tá? Aqui em Paranavaí, sem custos, se tiver bastante vendas, troca esperança também e enviamos para todo o Brasil, tá? Enviamos por transportadora. Para quem não nos conhece, eu me chamo Ariana, Ariana Sampaio, somos do grupo Geo Orquídeas, é só me chamar no WhatsApp que eu adiciono vocês no grupo, tá bom? Me adiciona aí, 44991575220, 44991575220. Me adiciona aí no grupo, me chamam e daí eu vou atender vocês, tá? Para vocês adquirirem aí nossas lindas orquídeas. Vamos lá, então, pessoal? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo à parte, tá? É... dos prêmios e a semana passada nós também vamos fazer o sorteio, tá? Hoje, logo após esse vídeo, vamos mostrar o que vai para prêmios e fazer o sorteio da semana passada. Foi uma semana bem corrida, nós fizemos feira, então foi bem atribulado. Vamos lá, então? Essa número 1, olha isso, gente! É uma tolceira de anosmo, super mega cheiroso, tá? Esse anosmo, nós buscamos a identificação com o fornecedor e falou que não tem, mas não é aquele anosmo tradicional que a floração já passou, já tem algum tempo, tá? Vocês podem até observar que a floração dele agora não é na mesma época do outro. As flores são escuras, tá? Meu amor, tenta ver aqui, focar para eles verem. As flores são bem escuras. Tá ótimo. Perfeito. Tá? O miolo é bem escuro. Espera um pouquinho. Muito bonito. E ele veio como identificação 001. Só essa identificação dele. Deve ser algum cruzamento de algum fornecedor. Essa daqui, tá bem bonita, é uma tolceira, a planta número 1. Essa daqui é de 120 reais, tá? Depois nós vamos ter mais dela, plantinhas menores com valor mais acessível, tá bom? Agora nós vamos de planta 2. Não, essa é a 3. Não tem planta 2? Aqui. Isso, a 2. A planta 2, tá com um broto lindo aqui no meio, ó. Olha. Esse oncidium é um oncidium bem grande, tá? O cacho dele não é como o altíssimo, tão grandão, é mais compacto, mas enche de flor, tá? Olha aí, um monte de botão por abrir. Lindão. Olha só que belezinha. Tá abrindo ainda. Esse oncidium aqui nós já vendemos bastante dele, tá? Número 2, oncidium catatante, hein? Por 50 reais. Agora nós vamos... Gente, que lindeza! Essa planta, ela é tão linda e foi difícil estaquear ela, porque ela abriu toda, assim, a flor de um lado pro outro e ela é uma Loja Case com Marry Song e Midward Hives. Olha, eu vou tentar focar numa pra vocês. Quatro flores lindas. Recém-abertas. De porte grande. Recém-abertas. Olha isso, tá um cacho, um buquê. Tá até ruim de estaquear, não tive muito tempo, né? Pra estar estaqueando ela corretamente. Tá um show. Nossa, em um perfume, planta 3, de 55 reais. Agora nós vamos de planta 4. Planta 4 é aquela que nós falamos pra vocês, tá? São daquelas de 120 reais, só que essas daqui estão com preço mais acessível, tá bom? Vou mostrar pra vocês, peraí um pouquinho. Ó, digital tá mais compacto. Ó aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó. A identificação tá com a noz do 001. Tem um, dois, três brotos. A flor é bem escurinha. Essa sai um pouco menorzinha a flor, mas é do mesmo que o outro. Bem escuro, o miolo bem escuro. Vem até, ó, já com o araminho pra pendurar. Olha que gracinha. A planta tá pronta, né? Bem formada. Planta 4, de 50 reais. Agora nós vamos de planta 5. A planta 5 é outro, a noz do 001 também. Esse tem um bruto, ó. Tem dois botõezinhos ainda por abrir, tá? Plantinha ano que vem também vai tá bem formadona, bem bonita. A planta 5 também, de 50 reais. A planta 7. A planta 7 tá mais formada, ó. Seis, né? Ah, que coisa mais linda. Planta 6. Ai, que cheiro. Nossa, eu achei linda, gente, essa planta. Eu segurei uma dela pra mim. Talvez vocês não conseguem ver aí, mas é um roxo bem escuro, o meu bem escuro. Olha que esgotos bonitos. Planta 6, de 50 reais. Agora nós vamos de BLC IKIKI GOLD. Eu acho essa orquídea tão linda, meu amor. Nós vendemos um monte dela na feira. Daí veio de novo. Gente, ela vai ficar um pouquinho mais escurinha, tá? Que ela ainda tá recém aberta. Ficou bom. Planta linda, planta top. Vegetal dela bem bonito. É uma BLC IKIKI GOLD. Planta de 65 reais. Agora a planta 8. A planta 8 é outra IKIKI GOLD. Um nome bonito, né? Nome diferente. Esse vegetal tá mais compacto. Planta 8, de 65 reais. Agora a planta 9. A planta 9 é a IKIKI GOLD também, só que no botão. E já tem outra frente, ó. Planta 9, 65 reais. Agora nós vamos de planta 10. A planta 10, gente, é um epidêndro vinho. Muito bonito, diferente essa cor. A única, filha única, ele é vinho. Ele é muito bonito, gente. Ele é lindo. Isso, meu amor. Sempre cuida aí da imagem pra focar. Planta 10, planta de 50 reais. Planta 11. Olha como que tá formadinha. Planta 11. Esse epidêndro, eu vou marcar pra vocês, planta 11 e planta 12. Vou mostrar pra vocês, junto, pra vocês verem como que é diferente. Meu amor, vê se tá dando pra notar a diferença. É simples. Esse daqui é mais vermelho, flor mais grande. A planta 12. Esse aqui é um vermelho mais carne. Exato. As pétalas e sépulas mais finas. Planta 11. Planta 11, 50 reais. Planta 12, 50 reais. Planta, pessoal, super, mega, florífera, tá? Floresce aí várias vezes no ano. Planta 13, ficou aqui pra trás. É uma espécie. Ficou outra planta aqui pra trás. É uma Ikeke Gold. Ai, gente, abrindo. Eu acho tão bonito a orquídea abrindo. Planta 13, de 65 reais. Planta 14 e a planta 15. Vamos já pegar de dois, pra vocês já terem uma noção. Esse ainda tem cacho por abrir. Esse daqui é a planta 15. Já tá toda aberta, mas eu gosto de colocar assim pra vocês verem. Olha isso, gente. Olha. Isso, tá dando pra ver bem, meu amor? Tá. Ele é lindo demais. Planta 14, 55. Ainda com cacho por abrir. E planta 15, com dois cachos, por 50 reais. 50 reais eles, tá, gente? Se eu falei errado, desculpa aí. Planta 56. Esse é super... 16, não é? Ou 16. Essa planta aqui, ó. É super mega diferente. Esse epidêndro. Nunca veio dessa cor. Já veio dessa cor? Não. Só porque eu segurei pra coleção, né? Não. Nem você não tem na coleção. Não, esse daqui eu tenho, eu segurei, eu plantei lá na árvore. Né? Você não vai saber, eu já tenho um desse. Mas nem disponibilizei pra venda, porque só tinha vindo um. Agora, como eu já tenho, disponibilizei esse, tá? A planta 16, por 50 reais. E desse daqui, olha que dozinha, veio outro vazinho. Desse daqui, ó. Desse, veio outro vazinho. Que é esse. Só que na viagem, olha que dozinha. Olha que dozinha. Quebrou, tá? Então, a planta 17, eu vou dar um descontinho aí, por ter quebrado. É de 48 reais. Não dá pra fazer menos, tá, gente? Essa planta é difícil ver esses epidêndros dessa cor. Agora, olha isso daqui. Planta 18, 50 reais. Ah, não. Planta 18, essa aí, o epidêndro era 17. Planta 18. Esse daqui eu coloquei, vê se tá o preço aí, amor. É aqui, 56. Isso. Ai, gente, coisa linda. Esse daqui parece que ele brilha, né? É. As pétalas e cépulas parece que brilham, olha. Vê se vocês conseguem ver aí. Amor, foca lá pro pessoal. Parece mais perto. Parece que brilha mesmo. Parece que tá molhado. É. Abaixa. Ele é brilhoso. Ele é um amarelo bem intenso. Aqui tá clarinho. É. Ele é bem intenso o amarelo. Diferente, tá? Ele parece um dendobium. É o dendobium? Ele é um dendobium. Um dendobium sumrei. Mas ele é muito intenso, tá? Não é esse clarinho que tá aparecendo na imagem, não. Esse daí é qual? Esse é o mesmo. 18. Que número que é? Traz aqui. 19. Eu gosto de pôr junto, pessoal. Tem uma noção. Ó, esse é o 19. Olha os dois cachos juntos pra vocês verem. Olha aqui. Planta 18, 56 reais. Planta 19, 56 reais. Pega isso, né? Olha isso. Isso. Não, não é tão raro, mas é difícil ver. Esse ano mesmo, ano passado, eu não lembro se veio. Algum tempo atrás tinha vindo. Daí agora que veio de novo. É uma planta rústica forte. Planta 20. Oi, gente. Eu ainda achei que nem vinha mais, mas nós ainda temos. Deixa eu só apertar aqui, ó. Esse é branco branquíssimo aí. É do miolinho escurinho, né? Tinha até gente que tinha pedido. O meu deu tanta flor, tanta flor, mas eu não lembro quem tinha. Talvez vendo a planta agora vai lembrar. Gente, ó, a cozinha mais desse lado aqui. Ó, a cozinha mais linda, gente. Que lindeza. Planta 20, 30 reais. Pedendo. 21. Planta 21. Outra lindeza, ó. Um bruto, ó. Planta 21, 30 reais. Planta 20, 30 reais. Amor, traz aqui pra eles terem uma noção. Quer ver, ó? Eu vou por perto e vocês vão ter uma noção de cor. Ó. Esse é o 21. É, é pra ver. Esse é o 21 e esse é o 22, ó. Tá vendo? Planta 21, 30 reais. Planta 22, 30 reais. E esses dendobros, eles são mais compactos. É até bom pra quem tem menos espaço, né? Pra plantar. Pra ter. Planta 23, outro epidêndro, por 30 reais. Não, não é epidêndro não. Ó, dendobro. Hoje eu tô cansada. Cansada. Acabei de sair de quatro aulas. A gente cansa. Quem é professor sabe que é bem cansativo. Só que é prazeroso. Eu amo o que eu faço. Esse plano tá 25. Gente, olha isso, gente. Isso aqui só o vegetal. Olha isso. Olha o vegetal dessa plantinha, gente. Gente, refleta de bulbos e de brutos. Planta 25. É um... Epidêndro? Não, é um dendobro. É um dendobro anteratum. Cadê um dele aberto? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Ele aqui tá... Amor, foca lá pro pessoal ver a corzinha dele. Esse aqui é outro número, mas ele tá pro pessoal ver. Meio vira ele, assim. O que tá pra ver? Ele tem um roxinho dentro do labelo. Plantinha bem lindinha. É bem diferente. Deixa eu mostrar pra vocês. Segura aí. Aí, deu, deu, deu. Segura aí. Ó, gente. Olha aqui o labelinho. Olha. Tá abrindo. Olha. É. É, porque tá abrindo. Coisinha que é mais ebutosa. Agora deu. Plantinha 25, é do mesmo, tá? Dendobro e um antenato. Plantinha 25 de 48 reais. Plantinha 26, também tá muito bonito. Outro, dendobro e um antenato com três cachos. 48 reais. Plantinha 27, outro, dendobro e um antenato com um, dois, três, quatro cachinhos. Ó, e que bonitinho. Essa aqui dá pra ver bem, ó. Que lindo. Planta 28. Outro, dendobro e um antenato. Ó, que fofurinha. Ó, que lindinho. Ele tem essas anteninhas, ó. Por isso que é antenato. É. Que fofurinha. Agora, pessoal, eu também segurei um desse daqui pra mim, tá? Isso daqui é super novidade. Olha, faz tempo que eu vendo a orquídea da nossa região. Não tem vindo dele. Mas não é difícil de cuidar. É fácil. É um epidêndro. Epidêndro eu gosto de luminosidade. Bastante luminosidade. Um lindo broto aqui, ó. Esse eu já guardei um pra mim. Porque ele é difícil. Esse daqui. Amor, pesquisa aí. Seu celular tá aí. Eu até postei lá, mas pro pessoal ter uma base. É o epidêndro prismatocarpo. Ele é todo pintado. Ele é lindo. E tá com cacho, ó. Por abrir. Vegetal bem bonito. Planta. Pri... Prismatocarpo. 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 Os prismatocarpo vão estar de R$60,00. Deixa eu ver se é. Isso. Mostra lá pro pessoal. É muito lindo, gente. Aproveita. Não é sempre que tem, não. E vem com preço muito bom. Plantinha R$29,00. Plantinha R$29,00 de R$60,00. Agora nós vamos de planta R$30,00. Algumas pessoas queriam. Daí eu pedi pra estar reservando na live, tá? Então entra aí. Reserva pelo número. Porque quando a gente fala plantas da live, plantas do vídeo, a gente consegue só reservar na live, tá? Olha que belezinha. Ai, gente. Dá pra ver as pintas. Pro lá de fora. Que amor. Ó. E esse também já tem um brotão, ó. Vindo. Outro prismatocarpo. Planta R$30,00. R$60,00. Planta R$31,00. Outro prismatocarpo. Um broto bonito aqui, ó. Ó. Esse já dá pra ver as pintonas dele, ó. Planta R$31,00, R$60,00. Planta R$32,00. É uma encíclia. Ai, essa eu nem ia colocar, vendo? Olha que gracinha. Lindinha ela. Planta R$32,00. Planta de R$48,00. Planta R$33,00. Esse daqui, botão, tá bem adiantado, ó. Tá bem coloridão. É outro prismatocarpo. Eu gosto de ver os brotinhos vindo, ó. O brotinho vindo, ó. Que gracinha. Planta R$33,00, de R$60,00. Planta R$34,00. Planta R$34,00. Outro prismatocarpo. Olha os botõezinhos. Já dá pra ver as pintinhas dele também. Eu falo a verdade pra você, essa é uma planta tão difícil pra nossa região que eu nunca vi aberta pessoalmente. Eu nunca vi. Eu peguei um pra mim. Planta R$34,00. R$60,00. Agora nós vamos de planta... Ah, R$35,00. Ai, que cheirosa. Essa parece, pessoal, uma... George King. Só que ela tá sem a identificação. Agora é. Que coisa linda. Tá abrindo. Olha que planta mais linda, gente. É um laranja, não dá pra vocês verem. Então, veja aí. É um laranja bem intenso. E essa daqui é trilabelo. Ela ainda tem, não sei se as outras também vão sair. Mas é um laranja bem intenso. Planta R$35,00 de R$65,00. Planta R$36,00 da mesma, tá? Ó. Um botão aqui por abrir. Outro botão aqui por abrir dessa laranja, tá? Ó o vegetal. Planta R$36,00 por R$65,00. Qualquer coisa escora ela. Planta R$37,00. Essa tá precisando de replantio, tá? Ó. Já saiu de dentro do vaso. Ela tá falando assim, replanta eu, replanta eu. É uma pinta algada. Planta R$37,00. Bem pigmentada, então deve ser bem pintadona mesmo. Um, dois, três, quatro botões. Essa daqui, tá? Porque ela tá precisando de replantio, tudo. Deixa eu ver a identificação dela. Uma brabante Aite, arcoviano, nobílico, cruzeiro do sul. Essa pinta algada R$37,00, de R$65,00. Planta R$38,00. Planta R$38,00. Olha que broto bonito. Da laranja, tá gente? Planta R$38,00, R$65,00. Planta R$39,00, R$65,00. Olha que linda. Olha que broto. Com duas frentes. Chega a tá pesada pra mim segurar. Três frentes tem essa planta. Olha que linda. Planta R$39,00, de R$65,00. Agora, planta R$40,00. Planta R$40,00, ó. Também já saiu do vaso, tá? Precisando aí de um replantio. Talgada linda. Linda, né? Essa daqui, pessoal. Planta R$40,00, essa é de R$70,00, tá? Agora, planta R$41,00. É uma nobílico. Nobílico com Cruzeiro do Sul. Lá não tinha placa morna? R$40,00. Identificação? Dá uma olhada lá. Essa é uma nobílico mesmo. Nobílico com Cruzeiro do Sul. Essa daqui. Planta R$41,00. Planta R$41,00. Abrindo, gente. Abrindo. Outra pintalgada. Abrindo. Planta R$41,00, de R$65,00. Ah, a R$40,00 também é nobílico com Cruzeiro do Sul. Pode colocar lá na identificação. Identifica ela. Planta R$42,00. Olha aqui pra vocês verem mais aberto. Como que fica bonito, gente. Olha isso. Olha que coisa mais linda do mundo. Linda, né? Planta R$42,00. Planta de... Amor, vê quanto que tá preso aquela catatante lá. É R$50,00? É. Planta R$42,00 por R$50,00. Olha que coisa. Planta R$43,00. Também de R$50,00. Era isso, meu amor? Bokashi. Ah, pega aí o Bokashi. E pega também, minha vida. É... Pra mim mostrar pra eles. Não, não é nem isso. É aquele bonito lá. Aquele cachepô de peroba. Qual foi a última? R$43,00? Essa é R$44,00. Ó, o item Bokashi R$44,00. Tá? Um por R$25,00 a partir de dois. R$20,00 a escada. E nós temos, ó, esse... Cachepô de peroba, tá? Fica que bonitinho. Tem uns coquinhos aqui no fundo, ó. Ó, gracinha. Esse cachepô de peroba, pessoal. Super resistente, tá? De R$30,00. Que vai ser o 45. Número 45, cachepô. R$30,00. Por hoje era isso, pessoal. Até a próxima. E boas compras! Tchau, tchau.